Nanorobótica, avanços e aplicações. A nanorobótica é uma área de pesquisa que envolve o desenvolvimento e aplicação de robôs com dimensões na escala nanométrica. Essa área tem experimentado avanços significativos nas últimas décadas e desperta um grande interesse na comunidade científica devido às suas possíveis aplicações em diversas áreas como medicina, indústria e meio ambiente. Os nanorobos apresentam características únicas que permitem a realização de tarefas complexas em espaços reduzidos e de difícil acesso. Um dos avanços mais promissores na nanorobótica é a capacidade de manipular objetos em escala molecular. Os nanorobos podem ser projetados para terem braços ou pinças nanométricas que permitem a manipulação e montagem de moléculas individuais. Isso abre novas possibilidades na fabricação de materiais e dispositivos de precisão, bem como na área da nanomedicina, onde é possível manipular e entregar medicamentos de forma precisa e direcionada. Além disso, os nanorobos têm sido explorados na área da saúde, especialmente na medicina minimamente invasiva. Esses robôs podem ser projetados para navegar pelo corpo humano, alcançando locais de difícil acesso e realizando procedimentos cirúrgicos de forma menos invasiva. Por exemplo, nanorobos podem ser utilizados para a entrega de medicamentos em tumores específicos, minimizando os efeitos colaterais e aumentando a eficácia dos tratamentos. Na indústria, a nanorobótica também tem um grande potencial. Os nanorobos podem ser utilizados na fabricação de dispositivos eletrônicos, realizando tarefas de montagem em escala nanométrica, o que poderia aumentar a eficiência e a precisão dos processos de fabricação. Além disso, na área de energia, os nanorobos podem ser utilizados na manutenção e inspeção de sistemas de geração e armazenamento de energia, contribuindo para melhorias na eficiência e na durabilidade desses sistemas. Outra área de aplicação da nanorobótica é o meio ambiente. Os nanorobos podem ser usados para a detecção e remediação de poluentes, permitindo a monitorização e a limpeza de áreas contaminadas. Além disso, eles também podem ser utilizados na exploração de recursos naturais, como mineração em escala micro e nano, minimizando o impacto ambiental dessas atividades. Apesar dos avanços e das aplicações promissoras da nanorobótica, existem desafios a serem superados. Um dos principais desafios é a miniaturização e a integração de componentes eletrônicos em escala nanométrica, garantindo a energia, a comunicação e o controle necessários para o funcionamento dos nanorobos. Além disso, questões relacionadas à segurança, ética e regulação também devem ser consideradas, a fim de garantir o uso responsável e seguro dessas tecnologias. Em conclusão, a nanorobótica representa uma área de pesquisa em rápido desenvolvimento, com avanços significativos e aplicações promissoras em diversas áreas. Os nanorobos oferecem a possibilidade de realizar tarefas complexas em espaços reduzidos, abrindo novas fronteiras na fabricação de materiais, na medicina minimamente invasiva, na indústria e na proteção ambiental. Com o avanço contínuo da nanotecnologia e da engenharia de nanomateriais, espera-se que a nanorobótica se torne cada vez mais sofisticada e acessível, permitindo o desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios atuais e futuros. No entanto, é importante destacar a necessidade de um debate ético sobre o uso da nanorobótica. Com a capacidade de manipular a matéria em escalas tão pequenas, surgem questões sobre o potencial de uso indevido ou abusivo dessas tecnologias. É fundamental estabelecer regulamentações adequadas para garantir a segurança e a responsabilidade na utilização dos nanorobos, além de considerar os possíveis impactos sociais, ambientais e de privacidade. Em resumo, a nanorobótica está revolucionando diversos campos, desde a medicina até a indústria e a proteção ambiental. Os avanços nessa área possibilitam a manipulação e a interação com a matéria em escala nanométrica, abrindo caminho para aplicações inovadoras e soluções de alto impacto. Com um desenvolvimento responsável e ético, a nanorobótica tem o potencial de transformar radicalmente diversos setores, melhorando a qualidade de vida, promovendo avanços científicos e impulsionando o progresso tecnológico.